o salve salve galerinha o galera é o seguinte hoje nós vamos fazer um teste aqui no display esse display aqui chinês que ele é ele é um contador de rpms e quando você olha lá você procura quando você compra no mercado livre as informações deles são meio não são precisas né pode ver que ele tem um um chicotinho ali tem um conector numerado de 1 a 5 e esses fios eles vêm todos de uma cor só né eles vêm tudo de uma cor só então não dá pra você saber quem é quem mas aí eu já andei pesquisando já deu para as pesquisas que eu fiz já deu pra pra ligar eles né para ele funcionar e aqui vai funcionar da seguinte forma né você vai o número 1 o número 1 é mais b que é o positivo ele funciona entre 8 volts pode ver que tá marcado aqui entre outro nessa faixa de voltagem né entre 8 e 24 entre 8 e 24 você pode ligar pode experimentar à vontade essa essa nessa ampla faixa de voltagem então aqui ó no número 1 é o mais b o segundo aqui o número 2 é o menos né que que é o negativo e o último aqui que é o número 5 é a entrada de sinal aí vamos lá por parte no chicote aqui do do sensor aqui pessoal eu amarrei esse negócio aqui que é para ele ficar na altura da parafusadeira daqui a pouco vocês vão entender porque foi que eu amarrei aqui então vamos lá aqui no vindo no chicote do sensor ele se vai encontrar aqui três fio um azul um preto e um marrom certo então o marrom é mais b né o marrom é o positivo como o número 1 aqui é positivo ele vai junto com o número 1 o azul que é o negativo ele vai no número 2 certo e o preto o preto do sensor é que vai na entrada de sinal que é o último fio aqui ó o número 5 é onde vai entrar o sinal do contador aqui ó como eu já deixei dois fiozinhos um preto e um vermelho aqui separado que é para a gente não não se não se perder né então eu uso aqui o vermelho ligado junto com o número 1 e com o marrom do sensor vou dar uma isoladinha aqui só para não causar acidente e o fio preto o fio preto da alimentação junto com o azul e o número 2 aqui do display isolando também isoladinha mais ou menos aqui porque depois eu vou ter que desmontar tudo isso aqui isso aqui é só para informação mesmo eu vou isolar a entrada de sinal também aqui e esses sensores pessoal eles vêm um imã de neodímio esse imã você vai colar onde você quer que ele roda vai sobrar dois fios aqui ó mas esses dois fios pode deixar eles eles desligado agora aqui pessoal eu vou experimentar na minha furadeira que a minha furadeira ela tem uma um controle de velocidade eu vou colocar um pouquinho de cola instantânea aqui para colar o imã porque vai que na hora que ela começar a rodar aqui esse imã voa para longe depois só por deus para achar ele e como só tem ele né então eu colei aqui ó deixa eu deixar ele aqui mais ou menos aqui para vocês verem agora eu vou alimentar aqui ó fio vermelho e preto eu vou alimentar com 12 volts aqui da minha fonte tomando muito cuidado para não inverter os fios de alimentação vou ligar a fonte ó lá já vamos ver como ele se comporta bom deixa eu aumentar vamos aumentando gradativamente para ele ir contando flexibilidade não foi que só est moy незр dadurch vamos aumentar tudo Quando parar, ele já zera automaticamente. Ele demora alguns segundos para ele zerar, quando o motor começar a girar de novo, ele vai começar a contar. Agora dá um tempo de alguns segundinhos e o display vai zerar automaticamente. Beleza, pessoal? Então é isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí